E aí galera, beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do eFootball 2025 e nesse vídeo galera vamos trazer aqui as predictions da próxima seleção dos destaques da semana aí, beleza? Jogadores que atuaram no final de semana, se destacaram, tiveram boas notas, boas pontuações e serão prováveis destaques da semana, beleza? Mas antes galera, de dar continuidade a mais um vídeo do eFootball 2025, peço para vocês galera que tá todo dia aqui me apoiando, continuar me apoiando, deixando o likezão, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, também deixando a hypada aí no campo de comentários, mas também além de pedir eu queria agradecer, muito obrigado galera por diariamente estar aqui apoiando o nosso trampo com todo o carinho que vocês têm trazido aí pra mim, muito obrigado mesmo. Então, bora lá, deixar de enrolação direto a lista aqui galera, dos próximos destaques da semana tá? Pra começar temos ali o Vinícius Júnior galera, que simplesmente fez um hat-trick né? Vinícius Júnior aí calando a boca dos críticos e trazendo aí, fazendo né? Um hat-trick muito importante aí pra equipe do Real Madrid. Também temos ele, Mois King cara, reencontrando o futebol novamente né? Depois que ele saiu da Juventus, passou pro PSG, enfim galera, tentou aí se reabilitar e não conseguiu até que a Fiorentina contratou ele e ele vem cara, se destacando muito, muito mesmo na Fiorentina. Um, dois gols, quase todos os jogos aí e nesse final de semana ele fez um hat-trick, então tá cotado sim pra vir como destaque da semana. Bruno Fernandes, magicamente, depois da demissão do Terrague, voltou a jogar bola, tinha desaprendido, mas aí o técnico saiu né? Que é o que parece que os caras estavam pirraçando né? Não tava jogando bola e aí assim que o Terrague saiu, o United voltou a ser o United né? Então Bruno Fernandes aí, dois gols, não tem como ficar de fora. Temos aqui o Dani Parejo, que na vitória do Vila Real foi o grande destaque. Temos o Matheus Cunha, que finalmente esse time horroroso do Overhampton, cara o time tá na lanterna e conseguiu vencer mais uma Douglas, Douglas não, perdão, eu ia chamar de Douglas Luiz, que eles se parecem, mas é o Matheus Cunha, beleza? O brasileiro Matheus Cunha aí, tá jogando bem e fez o golzinho dele. Lee Kanguin no PSG, tá sendo titular, tá se destacando, fez gol, tá jogando muito, foi o melhor pontuador. Ele juntamente do Barcolar, mas eu acredito que vem o Lee Kanguin, beleza? Di Maria, no clássico versus o Porto né? Conseguiu esse destacar o Di Maria, foi o melhor pontuador. E ele, né, tá agarrando como sempre, Jordan Pickford, goleirão do Everton, agarrando muito, goleirão inglês. Temos ali o Becker, né, que fez o gol contra o Barcelona. O Barcelona também brincou nesse final de semana, hein? O técnico Hans Flick mandou um time alternativo, cheio de reservas, não sei também se foi desfalque, o Dani Omo voltou, mas já sentiu de novo. Enfim, cara, Barcelona totalmente desfigurado e perdeu pra Real Sociedad, né? O destaque foi o Becker, beleza? E temos ali o Seguir, galera, que o Mônaco virou o primeiro tempo perdendo de 1 a 0. E no segundo tempo esse homem voltou, tomou a pílula do Neymar e jogou muito. O homem parecia o Neymar driblando, fazendo gol, e o Mônaco conseguiu virar pra 3 a 1 e ele foi o grande destaque. E pra fechar, galera, temos o Ismael ali, beleza? Do PSV, que na goleada do PSV ele foi um dos grandes destaques. Uma seleção da semana, na minha opinião, boa, equilibrada ali, mas, na minha opinião, galera, faltou os zagueiros se destacarem muito, eu procurei aqui, mas não vi os zagueiros que se destacaram bastante. Vamos ver que a Konami sempre acha aí um zagueiro, um lateral aí, não sei da onde coloca aí. Vamos ver se ela coloca aí, mas eu não tô seguro de dar um palpite de algum zagueiro ou defensor não, beleza? Mas aí está, galera, na minha opinião, os mais prováveis para virem como destaques da semana. Deixa o likezão, galera, nesse vídeo pra ajudar e deixa aí nos comentários se você acompanhou algum jogo e viu algum zagueiro que se destacou que possa vir como destaque da semana. Deixa aí nos comentários que é sempre bem-vindo à sua colaboração, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau!